Eu quero voltar do início E eu não quero mais viver Hoje quero voltar Fazer um compromisso De quando Eu senti a tua presença Ali no seu jardim eu te encontrava Eu tentava voltar do início Mas me pedi esse dor não pra me ganhar Tentei andar sozinho na vida trocar Nesta vida foi só minha missão Eu conversei com o resto que eu perguntei Mas hoje eu te devoto o coração Arrependido, próspero Quero voltar sem roubar os meus filhos Volta, volta, volta Me molha, me santa Me ensina, me ensina Me agir Outra vez no meu coração Me molha, me ensina, me ensina Me agir Outra vez no meu coração 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 Tira isso. 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 Tira isso.